E para ver a tocha passar, Teresópolis vai parar a partir da noite de quinta-feira. Todo o trajeto da chama olímpica será interditado ao estacionamento de veículos. Isso quer dizer que não só as avenidas Lúcio Meira, aqui onde estamos, e a Feliciano Sodré, haverá essa interdição, quer dizer, não pode estacionar nem do lado direito. Mas também, Avenida Presidente Roosevelt, Rua Manuel José Lebrão, a reta como um todo, Rua Alberto Torres, Avenida Oliveira Botelho e Avenida Rotariana. A operação começa na noite de quinta e se repete na noite de sexta-feira. No sábado pela manhã, o trânsito será completamente impedido em todo o trajeto da tocha. Vamos recapitular. Todas as vagas disponíveis no percurso da tocha serão isoladas. Segundo a Prefeitura, esse critério vai obedecer a seguinte ordem. Avenida Presidente Roosevelt, da entrada do hotel Alpina até a esquina com Heitor de Moura Estevão. Rua Manuel José Lebrão, da esquina com Heitor de Moura Estevão até a Avenida Lúcio Meira. Avenidas Lúcio Meira e Feliciano Sodré, sentido alto. Avenida Alberto Torres, sentido alto, até a entrada do bairro de Araras. Avenidas Oliveira Botelho e Rotariana. Também é importante salientar que no dia do revezamento, a partir das sete da manhã, o trânsito ficará proibido nas ruas e avenidas, onde passará o comboio até o término do evento. Logo após a passagem da tocha, ruas e avenidas interditadas deverão ser liberadas para o estacionamento nos locais habituais permitidos. Além da Polícia Militar, 60 agentes da Guarda Civil Municipal e mais 25 voluntários da Secretaria de Defesa Civil estarão nas ruas orientando motoristas. Apesar das insistentes tentativas de entrevista, o diário não foi atendido pela assessoria de imprensa da Prefeitura nem pelo titular da pasta de segurança pública, Antônio Carlos Costa Velho, para obter informações sobre as medidas que serão tomadas para oferecer caminhos paliativos à população durante o evento. Não se sabe, por exemplo, que tipo de percurso poderá ser usado para que a população saia de casa e acompanhe a passagem da tocha e os eventos que vão acontecer paralelamente.